E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? A novela do IPI está chegando ao fim, mas afinal, quando é que poderemos comprar carros com isenção? Será que vale a pena? E até quando vai valer um novo limite? Estamos nos aproximando do prazo final para que o presidente sancione a MP1034. O prazo oficial que está no site da MP1034 é 14 de julho. Eu havia falado em outro vídeo sobre a questão dos prazos, que era 15 de julho, mas é que eles contaram dia 24 de junho, quando foi enviado para o presidente para sanção, como já o primeiro dia. Eu acho que ele contaria a partir do dia seguinte. Enfim, 14 de julho é o prazo final para que ele sancione ou vete. Será que é o fim mesmo? Na verdade, se ele vetar, não vai ser o fim. Se ele vetar, o Congresso, as duas casas, Senado mais Câmaras Deputadas, tem mais 30 dias ainda para analisar o veto e derrubar ou aceitar o veto, ou acatar o veto. Eu já falei também que a grande probabilidade é que o veto, se for vetado, seja derrubado. Mas eu acredito mesmo que ele não vá vetar, vai sancionar. Afinal, o grande argumento dele era que a pessoa com deficiência não pudesse comprar carro de 400 mil, 140 é menos da metade. Então, dá para aceitar, né, senhor presidente? Enfim, aceitando se ele sancionar, que seja parte da pessoa com deficiência, seja toda a MP, será que já pode comprar carro no dia seguinte? Na teoria, poderia. Porém, como nós vimos lá no dia 1º de março, quando ele assinou, né, quando ele publicou a MP 1034, a Receita Federal tem um tempinho para adequar os seus sistemas. Naquela época, o sistema ficou mais de uma semana fora do ar, sem aceitar novos pedidos, e depois ainda ficou um tempinho até começar realmente a deferir novos pedidos, né? Então, passaram-se aí umas duas semanas até que começasse a aceitar novos pedidos dentro dos R$ 70 mil. Pode até ser que, devido à primeira experiência, a Receita seja um pouco mais rápida, quem sabe, né? Mas eu acho muito difícil que antes de 15 dias, pelo menos aí, seja possível já comprar carro com isenção. E as montadoras também vão ter que se adequar e começar a fazer esses lançamentos, oferecer bônus, quem tiver que oferecer bônus, né? E será que vale a pena comprar agora? Comprar nesse momento? Logo que for liberado? Bom, para quem está precisando comprar o carro, Sim, óbvio, né? Está precisando muito do carro, né? O carro, às vezes, está velho ou tem que levar o filho na terapia e está sem carro, porque vendeu o carro, compra o mais rápido possível, né? Para resolver o problema. Porque a gente sabe que a pessoa com deficiência precisa do carro para garantir sua mobilidade. Então, para essas pessoas vale a pena. Agora, se você pode esperar mais um pouquinho, eu sugiro esperar. Vai vir ainda a questão do ICMS e se você comprar um carro com isenção de IPI logo de cara, o IPVA ainda está em 70 mil reais, então você vai ter que pagar o IPVA desse carro se não for mudar do nada até o fim do ano. Então, é melhor esperar um pouquinho para chegar perto do fim do ano para ver se o ICMS e o IPVA sobem também para, inclusive, valer mais a pena, né? Porque só isenção de IPI em carro 1.0 é 7%, em carro acima disso é 10%, né? Na prática, eu já falei como é que você faz esse cálculo do desconto. Se você não sabe, clica aqui no cantinho no vídeo, mas na prática, o carro 1.0 é 6,54%, só o imposto, sem contar bônus. E o carro de 1.0 a 2.0 é 9,91%, para ser mais exato. Então, 10% e quase 7% aí no 1.0. E muita gente consegue esses percentuais até em negociação. Você vê que a Peugeot está dando desconto aí nos carros dela, 7 mil, 9 mil reais aí, que dá até mais do que 7% em alguns casos, né? Então, não sei se vale tão a pena só o IPI, né? A não ser que o bônus de fábrica seja realmente bom. Tem montador aí que dá 10, que dá 11, 7% de bônus, né? Mesmo assim, não é nenhuma certeza bônus de fábrica. Eu vejo muita gente falando em canais, ah, que a montadora vai dar 10%, 10% é a média. Não é, galera. Não é a média. Já deram mais, deram menos. Já deram bem menos, já deram 5% de bônus. Então, não dá para saber quanto é que vai dar de bônus. É tudo de conjetura, tudo de projeção aí, sem fundamento realista. Então, melhor esperar, vai ver o que vai acontecer. E até quando vale tudo isso? Até quando? Essa é uma questão que ainda tem muita gente com dúvida. Alguns canais já abordaram aqui no YouTube, mas eu não falei disso ainda. Então, eu vou falar para vocês, meus seguidores. E eu mostro, né? Eu não só falo, eu mostro também. Então, a questão é a seguinte. O valor de 140 mil reais, ele vai valer até o dia 31 do 12 de 2021. Está na MP, está na cláusula, no artigo lá específico, o valor de 140 mil até 31 do 12. Quando a data está dentro do artigo, então isso aí vai ser imutável, independente do prazo de realidade da lei. De qualquer forma, a lei, a MP, vale até 31 do 12. Porém, os três anos, se for passado do jeito que está, os três anos vai ser incluído dentro da lei 8.989. Então, após 31 do 12, isso se a 8.989 for prorrogada, ainda está em andamento, não foi prorrogada ainda, mas está em andamento na Câmara dos Deputados. Se ela for prorrogada após 31 do 12, continuará três anos. Então, vai ficar assim. 140 mil até 31 do 12. Depois, volta a ser sem limite. O IPI, pessoal, para quem quer comprar carro mais caro aí, vale a pena esperar depois do final do ano, né? 31 do 12. Se não for prorrogado, é possível que prorroguem ou editem uma nova lei para continuar com a lei 140 mil. É bem provável que isso aconteça, né? Mas, tem uma chance de não acontecer e voltar a ser sem limite. Hoje, no jeito que está, volta a ser sem limite 31 do 12. O IPI, três anos, passa para três anos e sem limite. 1 do 1 de 2022. Mas, é possível que edite-se uma nova lei ou uma prorrogação dessa MP. Ela pode ser prorrogada por até quatro anos. Então, é possível, né? Mas, há uma chance. Enfim, são essas as coisas que eu ia dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar o like para ajudar o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo.